E aí pessoal, beleza? Bom dia! Estamos aqui na obra do Dama 4 Olha quem que vai executar aqui pra gente, ó Mestre Davi, show de bola! Pessoal, hoje a gente trouxe as ferramentas que a gente tá importando da China né, que eu falei pra vocês nos vídeos lá ó, pra começar a testar na obra ó, aqui é a caixa do nível laser, tá? Aqui as brocas diamantadas aqui é a caixa do da parafusadeira né, e a gente tá começando a ver a diferença entre os lasers, ó Esse aqui é um laser que o Davi tem, tá? Laser normal de duas linhas, vermelho Esse é aquele nível 3D o laser 3, é 12 linhas, que a gente importou da China Pessoal, dá uma olhada na diferença de visualização da linha vermelha pra linha verde, nessa área que tá iluminado, e dá uma olhada na diferença nessa área mais escura Ó como que o nível laser verde ele é muito mais fácil de observar muito mais fácil de enxergar ó, mas muito mais fácil Rapaz, é até assustador né, Luiz? Demais Nossa Olha a diferença das linhas ó, aqui tá com aquela linha grossa, dá pra afinar a linha um pouquinho mais E o que que a gente tá fazendo aqui pessoal? A gente tá calibrando A gente tá, esse aqui que é o que o Davi tem ó, esse aqui que tá no tripézinho aqui ó Esse aqui a gente já trabalha com ele há muito tempo, né? A gente já usa ele faz tempo nas obras E a gente vai fazer o seguinte A gente vai comparar o nível 12 linhas com esse pra ver se o 12 linhas tá calibrado mesmo Se tiver cara, ele dá 12 linhas dá esquadro pra um nível só não faz arroz e café o resto faz tudo Mas é isso aí Vamos testando aqui conforme a gente for vendo aqui os testes a gente vai a gente vai passando pra vocês Outra coisa que a gente vai fazer de teste também eu já fiz um pré-teste aqui ó que é a afiação das brocas tá vendo? Eu peguei a a parafusadeira coloquei a serracop e o pessoal me pergunta assim Francis, como é que faz pra afiar a serracop Eu já fiz a afiação de uma eu vou gravar um vídeo específico pra afiação Pra afiar a serracop pessoal vocês tem que fazer igual a gente fez no no vídeo da da pô caramba do disco de serra mármore é a mesma coisa como ele corta porcelanato ele precisa ser afiado porque ele vem de fábrica com uma goma tá vendo? E eu já fiz um um teste um prévio tá vendo? ó você pega um bloco de concreto desse aqui ou uma telha daquela ali ó essas telhas todas elas são de cimento elas são abrasivas então o que acontece? você vai afiar o disco fazendo um 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 furo né? você vai fazendo um furo nessa ou no tijolo ou na telha de concreto que você vai tirando essa goma que tem por cima do diamante aqui pra ele ficar melhor pra ele poder né? cortar beleza lembrando que qualquer broca pra porcelanato cerâmica tem que ser usado a úmido tá pessoal? tem que ter refrigeração então sempre tem ali um ou um gorrifadorzinho ou uma espuminha você vai colocando água ali e vai furando beleza? pessoal vamos ficando por aí porque a gente vai começar aqui o mestre Davi já tá lá posto prestando lá e você já sabe pessoal quer saber tudo de acabamento vem com a gente curso azulejista é pra você que tá construindo sua própria casa não tem quer economizar grana e quer fazer por conta própria a gente te ajuda a gente te dá suporte pro whatsapp faz cara meus alunos estão super satisfeitos e se você já é pedreiro e quer especializar vem com a gente as melhores técnicas as melhores práticas estão no curso azulejista beleza? mais uma vez curta compartilhe deixe seus comentários novos comentários para novos vídeos valeu pessoal abraço fui